Não foram essas bolas? Não. E... Tinha muita bola lá na mesa? Chegou a faltar bola? Tem que agora não vou lembrar, né? Mas parece que chegou a faltar assim. É. Vocês usavam a bola da mesa? Na mesa vocês tinham a bola para usar no cataracto? O... Pode falar para o chefe. A mesma coisa que... Eu acho que não usei a nossa bola também. A Rostini teve jogo que levou. Porque a mesa não tinha para usar. E teve jogo que não teve. Porque não teve. Que faltou bola. Isso. A senhora viu aqui teve jogo que faltou bola. Entendeu? Aham. E essa bola não é a do campeonato do Bernabéu, senhor? Nossa, a bola não é campeonato, não. Para... 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 Sobre os ganduas novamente. Fosse o pai do senhor. Se eu consigo lembrar. Já que o senhor falou que tinha quatro ganduas. Não tem problema. Não tem problema. Se você não está lembrando. Se é de menor. Não tem problema. Você só quer saber se tinha. Quem eram as outras pessoas que tinham. Pode falar, querido. Quem era só o seu pai. Se era só o seu pai. Se era só o seu pai que estava com o peruço das bolas. Tem mais alguém. O meu pai não era bem ganduas, né? Ele ajudava a pegar a bola. O pessoal, acho que ele teve para... Que foi ele que arrumou, né? Acho que o pessoal para cá. Acho que o senhor também que trabalha no campo, o artificatou também. Trabalhou todo o senhor Cosme. O senhor Cosme? É, acho que ele pegou também. Só foram os dois, então, que trabalharam, que se prontificaram a pegar a bola. Então não teve, não teve ganduas. Ou teve ganduas? Não teve ganduas. O senhor vai contratar o pessoal que pegou ou não? Tipo assim. Teve. Arthur, o que eu pôo no artular, não era ganduas bem certo, sabe? Para que se faltasse um, ele chamava o outro. Para que arrumasse uma hora para pegar, né? Então os gandulas foram arrumados na hora? É naquele do senhor Cosme, que pegou o campeonato lá, que ele pegou o campeonato todo e o outro sim ao lado. O senhor Cosme é funcionário da prefeitura? O senhor sabe dizer. É. O senhor vai lá de cima. Ele mora no campo? Isso. O senhor João, seu pai, também é funcionário da prefeitura? Ele não é funcionário da prefeitura, né? Só que ele fica com o ar do bar do campo, né? Aquele para cuidar do campo lá. Ele cuida do bar do campo, né? Ele pega o bar do bar e dá uma olhada no campo lá, cuda o campo lá. Uma delação no campo. Isso. Faz a partida e fica no bar. Aham. O senhor João, seu pai chegou a pagar o gandula para trabalhar? Que ele me comentava que pagou sim, que ele não pagava. Ele pagou do doce dele? Aham. Tá. E o seu Cosme também chegou a pagar o gandula, o senhor sabe? Não, o meu pai pagava e ele também. pagava o pé. É, o seu corpo. A qualidade da bola que vocês jogaram lá, era melhor quando tinha? Quando foi daqui? Era melhor que essa? Era inferior a essa? O senhor não sabe me dizer. Ah, eu não gostaria de dizer, né? Porque tinha ali que o time lá jogava com bola e devia ser do time mesmo e que não era boa, né? A cor da bola, você lembra a cor da bola que tinha na mesa que eles usavam lá? Ah, eu não vou lembrar. Então, Marcel, a gente agradece a sua presença aqui, né? Da minha parte, está liberado, satisfeito. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, o senhor fica à vontade, senão o senhor só aguarda, assina a ata. Fica à vontade para falar o que o senhor quiser. O que o senhor achou do campeonato? Pode fazer o seu comentário. Eu achei que o campeonato foi bom, né? Foi disputado. Acho que tinha dois times, né? Eu acho que ficou mó reunião da Serra, de você que mereceu chegar e foi um campeão, assim, com mérito, né? Só que... Pela previação, que ficou ruim pela previação, né? Que você ser campeão, que ficou meio chateado por isso, você ser campeão e não receber o prêmio, né? Tem jogador que está me cobrando até hoje. Ah, vamos lá, vamos juntar aí e vamos lá falar com a Dona Cid, né? Só que por mim, eu nem vim, né? Eu falei com ele, eu não vou atrás de nada, né? O que está me parecendo é coisa política. O que parece, né? O que me parecia, porque você... É você ganhar, e os caras prometem, não... Porque se você promete, né? Ainda mais que não ganhamos, assim... Não foi só promessa. Se veio dinheiro, você tem que, né? Você tem que dar o prêmio. Então o que ficou chato foi isso, né? Mas o... O campeonato foi bom. Esse o Pedro explotava. Ficou mais chateado por isso aí, que eu... Por minha parte, eu não vim, né? Eu não vim atrás de outro de camisa, porque... Tá me vim atrás, tá correndo... Eu não vim, né? Aí aconteceu isso aí... Vai fazer o quê?